Chegando com uma ótima notícia para aposentados, pensionistas do INSS, o Lula acaba de confirmar o que você estava esperando, uma parcela de R$ 1.320 chegando para você. E 14º salário, tem novidade gente, chegando junto com isso daí? Com certeza tem, então me acompanha nesse vídeo até o final, eu quero falar de mudanças, tudo mudou nos últimos dias aí, então me acompanha, eu vou trazer todas essas mudanças que vão chegar junto com o Lula agora, nós vamos falar do 14º salário, nós vamos falar dessa parcela de R$ 1.320, então se prepara, porque se você é aposentado, pensionista, beneficiário do BPC Luas, tem novidade chegando para você, só que tem várias alterações aqui que vai impactar todo mundo, tem novidades boas, é claro, que eu disse que tem aqui nesse vídeo, mas também tem algumas que são preocupantes, tem algumas notícias que não são tão boas quanto eu gostaria de estar passando para você, e você vai ficar sabendo em primeira mão, me acompanha nesse vídeo até o final para saber de todas essas mudanças, as alterações nos benefícios da Previdência Social, então você pode ser impactado. Tem notícia boa, mas tem algumas que eu vi agora aqui, uma notícia que acaba de sair, notícia que sai direta da Câmara dos Deputados para chegar para você nesse vídeo. Então, é claro que eu quero fazer uma pergunta para você, você gosta de estar bem informado? Você não gosta de perder dinheiro por falta de informação? Essa eu já sei a resposta, então não perde mais, não perde mais dinheiro e nem tempo, já se inscreve aqui nesse canal, já que está todo mundo se inscrevendo aqui, e afinal, como que fica então essas mudanças? Quais são essas mudanças? Então, já chega chegando aqui, me acompanha, eu vou passar tudo isso, nós vamos falar de 14º, dessa assinatura feita pelo Lula aí, o que é que vai se alterar? Então, são várias as alterações e a primeira que pode ser preocupante também, que eu vou passar para vocês aqui, de várias, o Lula vai entregar já a proposta de reforma da Previdência e a primeira mudança que ele está colocando aqui é um aumento de idade mínima para aposentadoria, para quem está em regime especial para militares e vai taxar os inativos. Então, será que o Lula está comprando uma briga com os militares aí? Vai ter alteração para eles também. Essa polêmica, a reforma da Previdência, deve ser entregue já agora pela equipe econômica do Lula e ele vai fazer várias alterações que vão impactar você também. Para os servidores públicos da ativa, o teto da aposentadoria vai passar a ser igual ao da iniciativa privada, que passa de R$ 1.561 para R$ 2.400. E para o teto aumentar, a contribuição também vai subir de R$ 171 para R$ 264. E essa medida aí só vale para os que entrarem no serviço público depois da aprovação da reforma. Então, agora nós vamos falar um pouco do INSS também, já que provavelmente você dependa aí da Previdência Social. A idade mínima para aposentadorias também vai mudar. No caso das mulheres, agora que ela passa de 48 anos para 55 anos e dos homens de 53 para 60 anos. E essa medida só vale para os servidores que entram no serviço público de 1998. Então, não vamos confundir aqui. Ainda estamos nas mudanças aqui para servidores. Então, não chegamos no INSS ainda. Agora nós estamos aqui. Para aposentados e pensionistas, a contribuição que vai ser de 11%, ficam isentos apenas os que recebem abaixo do piso de R$ 1.058 e para quem ganha acima desse valor, a contribuição vai ser calculada entre a diferença do piso e o valor recebido. Por exemplo, então, se o aposentado recebe R$ 1.300, vai pagar a contribuição sobre a diferença desse valor e o piso. E essa alíquota de 11% nesse caso vai incidir sobre R$ 242. Então, vai pagar R$ 26,62 para a Previdência. E quem quiser ganhar uma aposentadoria maior, no caso, do que R$ 2.400, terá que contribuir para um fundo complementar de Previdência. E quem se aposentar antes da idade mínima vai perder 5% do benefício. Então, para cada ano que faltar para a idade estabelecida, a medida agora vale inclusive para os servidores atuais. Essa proposta acaba também com a possibilidade de o servidor público vindo da iniciativa privada se aposentar com o salário integral. O valor será proporcional ao tempo de atividade de cada setor. E além disso, a proposta mexe com as pensões. Olha só aí, com as pensões. As que forem concedidas depois da aprovação da lei serão reduzidas em 30%. E as aposentadorias já concedidas terão um teto fixado em R$ 12.720. Para os militares, permanece o regime especial e a aposentadoria com salário integral. O governo estuda, então, a possibilidade de aumentar a contribuição atual de 7,5% para 11%, mas acaba a pensão vitalícia para as filhas solteiras dos militares que ainda estão na inativa. E agora, então, para impactar o INSS, tem algumas mudanças positivas também. A gente vai falar sobre isso e falar do 14º salário agora. Como que funciona, então, a pensão por morte? Atualmente, ela equivale a 50% do valor do benefício mais 10% do dependente. Com essa proposta que o Lula quer fazer agora, que é uma proposta muito boa para os pensionistas, a nova proposta do governo Lula, ela fixa a taxa e, no caso, subiria para algo de 70% a 80%. Em vez de receber 50% do benefício, no caso, a pensão, vai receber 70% a 80% e ainda mais 10% que seriam por dependente, que seriam mantidos. Então, é muito bom essa mudança aí para a pensão por morte. Se ele conseguir cumprir essa mudança, vai ser positivo. Todo mundo que tem pensão por morte poderá aumentar o valor dos benefícios. Só que a aposentadoria por invalidez, ela tem uma mudança aqui drástica, que é muito positiva. Apesar das pessoas não entenderem, eu vou explicar ainda melhor agora. A aposentadoria por invalidez, hoje, é pago 60% da média das contribuições. Então, é um valor muito baixo, as pessoas ficam nessa dependência. E agora, ele quer fazer o pagamento integral. A pessoa vai receber a aposentadoria por invalidez, no caso, de forma integral, 100% das contribuições. Seria muito bom, seria um aumento muito grande dos benefícios, só que eu quero ver ter dinheiro para cumprir tudo isso. É muita promessa nesse início de companhia, e eu quero ver a coisa funcionar. Você acredita, Lula? Responde aqui para mim, nós vamos falar de 14º agora. Você acredita que o Lula vai conseguir cumprir essas mudanças positivas no INSS agora, para aumentar os benefícios? Vai conseguir dinheiro para isso? O salário, você já viu que vem por aí, né? Vem R$1.320,00 para o Lula. Isso já está aprovado na lei orçamentária anual, então já pode se esperar uma medida provisória já no início do ano com o Lula. No mês de janeiro agora, ele deve editar essa medida provisória. O Bolsonaro colocou em R$1.302,00. O Lula quer aumentar mais R$18,00 e deve aumentar, sim. Pela expectativa e pela Lula, que é a lei orçamentária anual, que define todos os gastos da Previdência do ano, já está aprovado, então deve e pode se esperar essa mudança. Mas, João, e agora o 14º salário? Vai ter dinheiro para isso? O Lula, então, agora já está olhando com outros olhos os aposentados e pensionistas. E nem estou defendendo o Bolsonaro, falando mal dele, mas faltou sim. Faltou muita coisa para o aposentado, para o pensionista, para melhorar ainda mais. Você acredita que o Lula pode ser mesmo um governo ainda melhor que Bolsonaro? Ele pode pagar o 14º salário? Tem condições? Ele vai fazer essa diferença? Está tudo aí. Está em jogo agora. O projeto está tramitando agora. E a expectativa é muito positiva para que o Lula realmente pague um 14º salário para os aposentados. E eu estou nessa expectativa positiva. Vou estar aqui acompanhando. Se eu tiver novidades, eu passo para você, com certeza. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti